A gente começa com a notícia do sul de Minas. Um grave acidente aconteceu ontem. Um ônibus com 27 passageiros capotou na manhã dessa quinta-feira após bater numa caminhonete no trevo de Serrania, no sentido Machado, na rodovia MGC 267. Uma pessoa morreu e sete ficaram gravemente feridas. A jornalista Letícia Bonaretti, da EPTV Sul de Minas, estava no ônibus e relatou como o acidente aconteceu. Bem, segundo ela, o carro saiu do cruzamento e entrou na frente do ônibus. O motorista do ônibus tentou desviar, mas não conseguiu e capotou pelo menos cinco vezes. Vamos ver o que a Letícia disse no momento em que o acidente havia acabado de acontecer. Meu nome é Letícia, eu sou da equipe da EPTV. Infelizmente, eu estava dentro do ônibus da aviação Gardênia, que sofreu um acidente. O que aconteceu foi que um carro, ao sair do cruzamento, ele entrou na frente do ônibus e o ônibus tentou desviar, mas bateu e capotou. Já foi confirmado um óbito. O óbito, ele está dentro do ônibus ainda, não foi retirado. E as outras vítimas já foram retiradas e levadas para o Hospital Osir Avelã. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu um ônibus da empresa Gardênia, que transportava 27 pessoas. Um homem que estava no ônibus morreu no acidente. As vítimas foram levadas para o Hospital Osir Avelano, em Alfenas. David Cardoso Andrade, tenente do Corpo de Bombeiros, que prestou auxílio no acidente, falou como foram os trabalhos dos militares. As ações do Corpo de Bombeiros aqui é evitar um princípio de incêndio no veículo, no ônibus, que está com vazamento de óleo diesel. Então, nossa equipe está com uma viatura, um caminhão, postado com a linha direta pronta para poder intervir em caso de um princípio de incêndio. A princípio, são 28 vítimas. Havia 27 passageiros no ônibus, contando com o motorista, 27 no ônibus e um condutor do outro veículo, que é uma caminhoneta. Segundo informação do motorista que a gente socorreu, ele foi transportado para o Hospital Osir Avelano e ele alegou que estava sentido Belo Horizonte, que o ônibus da Gardena estava indo para Belo Horizonte e que essa caminhoneta estaria no trevo e na hora que ela foi atravessar sentido Serrania, houve essa colisão. Mas não dá para precisar quem está certo ou quem não está. De acordo com a nossa avaliação, quando a gente estava atendendo o motorista do ônibus, ele nos relatou que ele perdeu o controle do ônibus na hora da colisão, ele andou por uma parte do percurso aqui e veio a tombar na beira das margens da rodovia. A equipe do bombeiro aqui está com um efetivo de 12 militares. Nós recebemos apoio de outros órgãos, a ambulância do SAMU, vieram quatro ambulâncias do SAMU, vieram o SAMU de Alfenas, e de Machado. Nós estamos com a guarnição, três guarnições nossas de Alfenas e uma de Machado. Vieram mais outras oito ambulâncias dos municípios vizinhos aqui, que é Serrania, Machado e Alfenas. Bem, posteriormente a vítima fatal, ela foi identificada como Rodolfo William Herrera Navarro. Ele tinha 70 anos e era peruano. O hospital Alzira Velano de Alfenas informou que recebeu sete vítimas do acidente em estado gravíssimo, que foram atendidas na Sala Vermelha por uma equipe multidisciplinar. Dois foram para o CTI, dois para o bloco cirúrgico e os outros foram submetidos a exames. Já o motorista do ônibus sofreu apenas ferimentos leves. Em nota, a Expresso Gardênia disse que, segundo o relato da guarnição da Polícia Militar, que registrou a ocorrência, a caminhonete branca trafegava pela rodovia no sentido Campestre Machado, realizando ultrapassagens por diversos veículos de forma irregular, pois as mesmas ocorriam em faixa contínua. Bem, a nota diz ainda que, conforme a polícia, o motorista da caminhonete, ao entrar no trevo que dá acesso à cidade de Serrania, não teria observado a sinalização de parada obrigatória, vindo a atravessar na frente do ônibus da empresa e que o motorista do ônibus, ao tentar desviar, acabou capotando. A empresa Expresso Gardênia disse ainda que o veículo que realizava o transporte de passageiros estava totalmente regular e que as imagens do acidente vão ajudar a eles elucidar a dinâmica. A empresa disse ainda que acompanha o caso de forma cuidadosa e que oferta a devida assistência a todos os envolvidos e completa a nota dizendo que lamenta o ocorrido e se solidariza com as vítimas e suas famílias.